Camanducaia, data estelar, 25 de setembro de 2021, 13 graus, 7 horas, Coca-Cola, partiu, é isso, bora, olha o Gabrielzinho, o menino põe, café da manhã, vai chegar lá, o menino foi para pedalar e voltou bem mais gordo, e a roda, dá para ir? Segundo especialista sim, ouviu especialista né Marcos, especialista falou ou tá falando? Ou ele não levou o tombo que ele falou, bora, 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 vamos motorista, eu quero duas águas motorista, lavagem de bicicleta com água gelada, o moro do cemitério, cemitério ali, mais uma senhora aqui, é uma subidinha mais ou menos, e é uma parede esse moro do cemitério aqui, olha, Camanducaia ficando lá para baixo, Fernão Dias, trovejando, chovendo lá no fundão, vamos lá, Coca-Cola aqui, e vai subir até lá em cima, e chegou a chuva, Coca-Cola, vamos, vamos lá em cima, olha a chuva, uns pingão atrás, o tempo está carregado ali, todo mundo tem foto com essas fracas, e aí e aí e aí e aí Acabamos. Acabamos o cemitério. Pelo amor de Deus, viu? Estou sozinho? Estou sozinho porque eu fiquei com eles. Depois viemos devagar, daí eles pararam de novo, daí eu não aguentei parar mais. Caramba, mas também olha o visual. Agora desce, até no bairro do Juca. Curou o pneu, está no bordo. Olha, chegamos para almoçar no Pão Estradinha. Só que é 10 horas da manhã, né? Chegamos para almoçar às 10 horas. Aqui no Juca. Bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quanto quanto está aí me dá para chegar lá na dona Cida? É... que vocês deram. Aí estamos no Juca. Aqui no Marcos, tudo aqui. Vamos lá. Vamos almoçar. Eu estou aqui, de novo? Eu estou. Esse frango eu não sei esforçado, mas isso deve morrer. Estamos bem? Qual é o pedaço? Qual é o pedaço? Qual é o pedaço? Notícias da hora do almoço? Nem a hora do almoço, né? 10 horas da manhã, a turma está almoçando, né? E pelo jeito, deram a pé, porque olha que prata. Segundo o café, não? Não vou nem falar nada. Aqui é o almoço da roça, 9 horas da manhã. Não, não é? Não, não. Não, não. Show de bola. Show de bola, né? Show de bola. Olha o dedé. Ele deve ir a pé. O Juninho chegou com fome. Show de bola. A nutricionista mandou ele comer. Olha que o rapaz é pequeno. Já furou lá, já trocamos, furou de novo, ó. Antes de sair já estava morto. Tinha outra espinha no pneu. Tinha outra espinha no pneu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Jufo. Amor, né? Obrigado. Subindo aqui, indo pra Joquita. Bacana aqui, cara. Tem de água aqui. gelada. Show de bola. E pra cá é a Joquita. Acho que é, né? É. É outro estado. É outro estado aqui. É estado líquido de água. É reserva da Joquita. É reserva, né? Não tô esperando, pai. Pra entrar na Joquita. Olha o tamanho da cobra, né? Nossa. Olha aí, rapaz. Rola bem ali. Olha o tamanho da cobra dormindo, né? Não é cascavel porque não tem o guiso. Olha. Vem ver minha cobra, Augusto. Temos dentro da reserva da Joquita. Temos dentro 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 da Joquita. é uma trilha tá chegando na cachoeira eu vou nadar lá tá com pouca não o barulho gostoso é transparente a água é um barro preto é só pinho jogar no chão o lugar é frio não tá frio hoje mas o lugar é frio vai chover quantas vezes paramos aqui as montanhas coisa mais linda além do lado do sapocaia mirim essas coisas o mar justo hoje não vai passar aqui não e para ir para campo almoça no mar justo depois vai para outro lado não é amor olha o tempo notícias da tarde estamos aqui escondido da chuva para lá não tá aí nos caras vai passar para o caia mirim para a esquerda e para a direita vai para monterlo nós vamos atravessar a pista pegar o morro do ovo e ir para espírito como é que chama a cidade a cidade da Santa Antônio do Pinhal e tá chovendo vinte quilômetros caiu o mundo aqui depois de três e meio tá chovendo a turminha já foi na frente acho que tá tudo moeado já uma coisa pediu pôr no apoio por causa que é asfalto agora 15 quilômetros de asfalto por causa de segurança vai pôr no apoio quatro vier pedalando bola o Gabriel menino o Gabriel e outro Gabriel trem Gabriel e eu vim no apoio experiência nova mas foi bom porque nossa caiu muito choveu pedra caia arada pousadinha aqui olha o Gibi tá faltando esse aqui coração pequenininho e aí Gibi e aí e aí e aí